Viva malta, eu sou o Stand-Up Media e o meu nome é Ruben Branco e isto sou eu em podcast. Eu sei, eu sei que a semana passada não lançei episódio e peço imensa desculpa a toda a gente que estava a aguardar o episódio da semana passada. De qualquer forma, eu não alterei o guião, ou seja, eu tenho aqui coisas para vos contar que eu fui fazendo e que fui vendo e que fui pensando e que foram acontecendo e tudo mais. Mas não consegui lançar o episódio da semana passada porque, pá, está a ser uma altura muito curiosa da minha vida a nível profissional. A nível pessoal é o do costume, não é? Miquel atura-me, os gatos suportam-me e o resto da minha família vive com a desilusão de ter um artista no jantar de Natal. Mas, a nível profissional, houve uma série de desbloqueadores. Imagina, porque quando tu dizes assim, eu estou a passar uma fase boa a nível profissional, acho que a malta cria alguma expectativa de que, ok, então se estás a passar uma fase boa, vais trocar de carro, de carro, é de caso, foda-se, de carro, ai caralho. Ia dizer de casa e de carro, mas disse de caso e de carro. Não vais trocar de casa, vais trocar de carro, é sinal que agora estás com um income gigante. Não é isso. Eu estou numa fase muito boa porque houve uma série de, digamos, necessidades, quase, que tiveram de ser respondidas e que ainda estão... Deixa-me só ir buscar aqui um bocado de água. Ainda agora comecei a gravar. Epá, não sei se é da esponja, mas eu lavo a esponja regularmente. Mete a esponja do microfone com super pop e o caralho se não vou estar a meter ambientador. Amaciador. Mas medo de ter a gente da oiça porque ouvi dizer que é bom para tirar uma série de merdas. E ainda assim, sendo que eu posso ir me destacar, eu fico todo fodido. E há bocado tive a arrumar aqui o escritório para poder gravar. Porque este não é o cenário normal. Tive que estar ativado aqui a mesa de apoio que eu uso no vídeo de Jumarangues e etc. Epá, não sei se foi o posto. O que é que foi? Voltei a ficar com umas alergias leixadas. Acabei uns episódios do podcast que eu acabava sempre com o navio todo leixado e o caralho. Mas estava a dizer, estou numa fase fixe porque surgiram em uma série de ideias e uma série de oportunidades que eu estou a conseguir aproveitar muito bem a nível de conteúdos que eu quero ter. Acho que vou finalmente para o ano lançar um conteúdo. Imagina, eu sei que estou em agosto e estou a dizer para o ano e a malta fica. Foda-se, isso é daqui a boeda tempo. Pá, a merda é isto. Foi uma ideia que eu já tive em... Não sei se foi em agosto, eu acho que já foi em julho que eu fiz o primeiro teste do programa. Que eu passei ainda com convidados. Eu acho que já falei disso aqui, mas pronto. Fiz o primeiro teste, entretanto foi construir a ideia do cenário e não sei o que. Já temos o cenário praticamente acabado. Falta só chegar uma ou duas encomendas para montar. É um cenário muito simples. Atenção, fiz questão de ter um cenário muito simples e que fosse minimamente portátil. Caso é um dia que eu quero gravar fora da Fly, que vai ser quando eu vou gravar os primeiros episódios, como é óbvio. Então estou só à espera disso. Vamos fazer o primeiro piloto mesmo. Vai ser já com o formato final. Agora estamos a chegar à parte de, depois de ter tudo montado, pelo menos este foi o meu processo criativo. Não sei se é igual para outras pessoas que criem este tipo de merdas. No fundo eu estou a criar um programa para o YouTube, que há cerca de 30 minutos e há de ser ou semanal ou bissemanal, ainda não sei. Com convidados. E então eu pensei primeiro no conceito e depois do conceito idealizei o cenário, construí o cenário e só quando já tiver o cenário totalmente desenhado e já tiver o piloto é que eu vou falar com o meu designer e vou dizer, mano, isto é o que nós temos. São estas cadeiras aí, este cenário, são estas as cores, digamos assim. O que é que tu achas que fica bem a nível de construção gráfica, de templates, de separadores e etc. E só aí é que vamos ter tudo. Ou seja, a parte gráfica para mim surge depois de eu já ter o programa feito. Que é o que é que fica melhor aqui. E não tu montavas o programa à volta da estética. Não sei se isto faz sentido, mas estou muito entusiasmado com essa ideia. E passei as últimas duas semanas em conversas longas, muitas delas conversas longas, com muitos colegas meus, com o Joel, com o Rosas, com o malta da Fly também. Porque eu necessito, lá está, de reposicionar aqui uma série de merdas a nível de o que é que vai ser os meus conteúdos daqui a uns meses. Porque eu não gosto de, do nada, estou apertado e estou tipo, e agora? Não, mano. Tipo, se eu quero lançar um conteúdo em janeiro, janeiro-fevereiro, mais ou menos. Janeiro ou fevereiro. Eu tenho de, em agosto, já ter essa merda totalmente esclarecida na minha cabeça. E então tenho já como é que vão ser os conteúdos após o Fruta Podre. Ou seja, possivelmente eu vou continuar a fazer os resumos dos morangos. Se bem que, quem me segue no Instagram viu que a TV aí veio a correr que nem um galgo atrás dos meus vídeos. Mano, o meu telemóvel não me parava. Tipo, pim, pim, pim. Só e-mails. E os gais a dizer, vídeos sem monetização, sem monetização, sem monetização. E aí é tipo, ok. Ou seja, eu faço os vídeos. Eu sempre dissisto e vou continuar a dizer. O meu canal do YouTube é um cartão de visita para a malta depois ter interesse em me ver ao vivo. Porque eu sou stand-up comedian. Eu quero viver de espetáculos e não da internet. Mas eu tenho de perceber que, numa fase em que eu digo, eu vou investir no online, tu tens de parar os espetáculos. Ou seja, eu vou diminuir o meu número de espetáculos para poder aumentar a minha oferta digital. E então, é necessário haver aqui alguma forma de income. Porque senão, não tenho espetáculos. Não há income do digital. E o meu senhor me diz-me assim. Ó Ruben, e você passar-se ao real, caralho? Eu não posso ficar aqui. Não. Mas eu fiz o vídeo giro. Não. E então, para isso não suceder. Voltamos àquela questão que tem vindo a assombrar as últimas semanas. Que é a questão do Patreon. Que também já está resolvida. Caralho, meu. Passei as últimas semanas. Porque aqui, eu não sei se a malta às vezes tem noção. Mas este podcast. Eu ainda nem comecei a ler o guião. Porque se for, vai ser mais um episódio longo. Mas este podcast é um espaço em que eu, muitas vezes, eu descubro merdas. Porquê? Porque é um espaço onde eu estou a falar. E, pá, e a partir da malta há de se interessar. Uns por umas coisas, outros por outras. E eu começo a falar também das minhas ideias e dos meus projetos e o caralho. E, às vezes, o facto de eu falar delas, para além de me acalmar, suaviza muito. E, às vezes, encontra soluções. Porque estás a explanar uma merda e estás tipo, ah, isto realmente faz sentido. Estás a ver. E, então, eu, quando passo aqui, não sei quanto tempo a dizer, pá, o Patreon isto, o Patreon aquilo, é porque eu, efetivamente, eu tenho a necessidade, acredito eu, de ter uma oferta diferente daquela que eu tenho no meu YouTube normal. Neste momento, os vídeos ficaram sem monetização. Não sei se no dia não serão bloqueados. Ou seja, eu tenho de ter uma forma de eu poder fazer o que eu quero numa plataforma que não corra o risco, entre aspas, de simplesmente desaparecer. E o Patreon dá-me essa liberdade no sentido em que tem umas restrições muito mais baixas do que o YouTube. E acaba por ser uma forma de tu também conseguires rentabilizar aquilo. Por isso, já sei, finalmente, o que é que eu vou avançar para o Patreon. Sei quando é que vai avançar o Patreon. Sei que conteúdos novos é que eu vou ter no meu canal. Sei quando é que vão avançar e então é tipo, foda-se, finalmente. É claro que ainda há aqui merdas. Há aqui merdas. Há aqui merdas que vocês também não têm de saber. Não é que seja segredo, é só porque eu acho que é uma seca do caralho. Aliás, eu acho que há malta que já está assim, mas porquê que eu ouvi 5 minutos e este gajo é dizer que está contente com a carreira dela? Oh, mano, porque eu acho que eu também vim para aqui só dizer, a minha vida é uma merda. E o caralho, é, meu, não, deixa-me partilhar também quando eu digo assim, olha, mano, tu entusiasmado, caralho. Vou fazer uma merda. Acho que vai ser fixe. Ou então não. Mas foda-se, o gajo vai fazer umas merdas. E isso é porreiro. Estou numa fase muito positiva. Acho que as próximas semanas vão ser fixe nesse sentido. E então pronto. Uma mudança que vai acontecer tem a ver com as perguntas aqui no podcast que vão deixar de ser respondidas em podcast. Vão ter de passar, das duas, uma. Ou passam para pé e treino, ou eu simplesmente não respondo. Por uma questão. Opá, quando eu tinha 10 perguntas para o episódio, já era fácil responder. Quando eu tinha 15, 20, os meus colegas já me diziam, foda-se só, Rubens. Epá, 15 perguntas é muito. E, oh, mano, mas eu consigo. Em 20 minutos, 30 minutos, despacho isso. Neste último vídeo, eu tive 70 perguntas. Ok? Ou seja, o vídeo que eu lancei a semana passada, a semana passada não, há duas semanas, no episódio 24, eu respondia 40 perguntas. Neste, que é o 25, eu, se fosse responder a todas, eu responderia a mais de 70. Essa merda faria com que o meu podcast ficasse para aí com duas horas e meia, três horas. E, não é só uma questão de tempo, é uma questão de tempo útil de conteúdo. Ou seja, vai haver muita gente que é fixe porque eu estou a dizer qual é que eu acho que é o melhor personagem do caralho. mas, por outro lado, vai ter muita gente que vai dizer, mano, isto não me interessa. E isso acaba por ser uma questão muito complicada. Não é que uma opinião valha mais que a outra. A questão é, se 500 pessoas vêm, mas as outras todas vão embora, o que vai acontecer, inevitavelmente, é que o YouTube vai dizer, ia bem, este gajo tem aqui um watch time de merda, vamos acabar com isto. Ou seja, eu estou constantemente, aqui não há audiências, mas há uma vistoria do YouTube, e para eu não ver que o podcast deixa de ter alcance, que deixa de ser enviadas notificações, eu nem sei se há muita gente a ver isto por causa das notificações. Por acaso, é um conteúdo que eu ainda não fui reparar nisso. Mas, para não deixar de aparecer, não deixar de sugerir, para continuar a aparecer a pessoas novas, tenho de acertar aqui uma série de merdas. E essa série de merdas, então, passa muito por ter alguns cuidados com o conteúdo, estes 10 minutos, por exemplo, isto é péssimo. Isto é péssimo. O que eu estou a fazer é péssimo. Mas a semana passada não lançei episódio, e eu acho que devo esta explicação à malta. E então, possivelmente, as respostas, o que eu vou fazer é pegar naquelas 70 perguntas, e nas que apareçam neste vídeo, e mandá-las todas para o Patreon, na primeira semana de setembro vai abrir o Patreon. Ainda não é essa a programação final, ou seja, eu não vou ter um Patreon só para responder a perguntas, não é isso. Mas essa será uma das cenas, e depois mais conteúdos virão. Por isso, quem quiser já ir para lá, em setembro pode ir, porque vai ter direito às respostas, mas os conteúdos a sério vão sair mais tarde. Será em outubro? Não. Será em novembro? Não. Dezembro? Talvez. Em dezembro, talvez. Eu sei que a partir de janeiro, sim. Em dezembro, talvez. Porquê? Porque eu não quero estar a dar. Olha, e agora tenho esta merda nova, e esta merda nova, e esta merda nova, quando é tipo, mano, eu tenho de comunicar um morangos com o Sucre, vou ter ver estes espetáculos, eu quero mesmo conseguir despechar esse capítulo, fechar esse capítulo, e depois sim poder abraçar outras merdas. E esperar que a malta não fique, tipo, porque já não há morangos, estou indo embora. Não, espero que a malta fique, mas deixem-me despechar isto, porque senão a minha cabeça vai se confundir toda, e quando der por mim, estou a querer fazer uma merda qualquer com convidados, e estou a falar dos morangos, e é uma confusão que já ninguém entende nada, e então para isso não acontecer, eu faço assim esta separação. Por isso as perguntas, para o podcast continuar a crescer. Mano, se eu juntar o Spotify e o YouTube, já somos mais de 10 mil, maluco. Mano, há 10 mil pessoas, mais de 10 mil, quase 11 mil pessoas, que ouviram o último episódio. E eu fico, ah, agora podes-me dizer, não, Roberto, mas eu ouvi em duas vezes, por isso conta como duas. Pá, está bem, vais-me dizer o quê? Que toda a gente ouviu duas vezes. Mesmo assim são 5 mil. Toda a gente ouviu dez vezes. Pronto, aí já são só mil, já é pouco. Mas ainda assim, já somos muitos, por isso, malta, obrigado por vocês estarem desse lado, não sei o que a minha vida vai ser bem interessante, se calhar não é. Se calhar a minha vida não é assim tão interessante. Se calhar a vossa é que, por comparação, faz com que a minha seja. Vocês estão aí na vossa vida e estão tipo, foda-se. A minha vida é toda calma, tipo, a minha família é boa, é tipo, como é que eu digo, como é que se diz a cena da família? Opa, é tipo, bem constroída, estás a ver? Toda a gente gosta uns dos outros, estão numa relação saudável. A minha vida é super calma, corre-me tudo bem e eu gosto de ver o caos que é a tua vida, que é tipo, ah, esta semana fui não sei onde, por exemplo, um sítio onde eu fui, eu não sei se é a primeira cena que eu tenho aqui no, que eu tenho que fazer, um guião para eu não me esquecer das merdas que eu tenho para falar, mas uma das cenas que eu fiz, quando tinha escrito este guião, fui ir ao Zoo da Maia, e eu não sei se vocês já foram ao Zoo da Maia, o Zoo da Maia é muito divertido, e é fixe porque eles têm lá um espetáculo de aves, então, imagina, tu entras no Zoo da Maia e há lá uma espécie de um armazém, não é bem um armazém, mas pronto, tu entras como se fosse um armazém, tem lá umas bancadas montadas, e no centro há uma espécie, há uma área em que um apresentador mostra algumas aves, e uma das aves que mostraram era tipo uma coruja bebê, e o gajo meteu uma coruja bebê na cabeça, maluco, então, há um vídeo meu com uma coruja bebê na cabeça, eu já pensei, eu acho que vou postar isto no Instagram, há um, pá, só a cena, eu queria falar disto aqui primeiro, mano, porque foi a cena mais fofa em que eu já me vi envolvido, eu já estive com gatos bebês ao colo, eu já estive com cães bebês ao colo, eu tive uma coruja bebê na cabeça, maluco, e ela estava, mano, quando ela vazou, mano, ela tinha quatro navalhas em cada pata, dá-me só aquele, brrrrou, e arranhou-me um bocadinho, muito pouco, mas arranhou, eu fiquei foda, é bueda fofo, mas eu sinto que se este bicho ficasse muito chateado comigo, atenção, o gajo é do tamanho do meu telemóvel, mas eu sinto que se ele quisesse fazer maldades, ele fazia, porque ele tem oito ao todo, ele tem quatro navalhas em cada pata, são oito navalhas, arratatatatatá, meio faquira, mas eu acho que foi das coisas mais fofas que eu já vi, e depois foi porra esse vídeo, porque foi a Miquela que gravou do lado, e tu vês pessoas à volta que também estão a gravar, e estão tipo, oh, ele está com uma coruja na cabeça, e eu estava só, mano, eu estou com uma cara tão estúpida, e isso acontece muitas vezes, que é, eu, não sei, eu agora já acabei os, aqueles exames que eu vos disse que andava a fazer, na cena da, do déficit de atenção, já acabei as provas, vou saber o resultado em setembro, acho que é 17 de setembro, acho que sim, acho que sim, mas pronto, e, e, se calhar, ou depois, até, estou a pensar se continuo ou não, para descobrir aqui uma série de merdas, por exemplo, eu tenho uma dificuldade do caralho, que é sorrir, tu metes-me feliz, é pá, eu não sei, eu não sei mostrar felicidade, não sei se, é, tenho um problema qualquer com esse tipo de emoções, e o caralho, imagina, se eu estiver em palco, e tu me fazes rir, eu estou tranquilo, ou seja, se tu me fizeres rir, se eu achar a graça, eu rimo com muita facilidade, publicamente, e esbracejo, se eu ficar feliz, e ali, eu não estava só a achar a graça, estava tipo, pá, estava feliz mesmo, eu não sei, porque, eu bloqueio a minha cara, fica só assim, olhar para o horizonte, fica só tipo, ah, isto está sempre tão bom, isto está sempre tão bom, não sei o que é que se passa com a minha cabeça, mas, já, então eu no vídeo, e esse é um dos motivos que tu também ainda não tem partilhado, não só porque queria falar aqui primeiro, como também o facto de eu olhar para aquele vídeo e ficar tipo, este gajo está notoriamente desconfortável com o facto de estar feliz, eu não sei se isto acontece a mais pessoas, mas, não é que eu não goste de estar feliz, como eu gosto, mas, na minha cabeça, não sei, não sei o que é que acontece, não é que eu sinta, tipo, ah, eu não devia estar feliz, eu acho que devia, mas não sei, eu ido mal com isso, não sei, por isso, mais tarde, eu tenho de saber, mas pronto, isso foi uma das cenas que acontece, e se calhar a malta fica tipo, pá, nem todas as pessoas têm corujos na cabeça, e então isto pode ser uma porta para o caos, mas também para coisas fofas, de qualquer forma, uma coisa que eu não posso deixar de dizer, porque deixei de dizer durante muitos episódios, e tive malta que me foi relembrando, Ruben faz isto, Ruben faz isto, e eu não fiz, e vou fazer hoje, que é o quê? A dica do bairro, eu durante algum tempo não fiz a dica do bairro, dica do bairro, para quem não sabe, se forem à rede social X, e pesquisarem na search bar, hashtag, não por extenso, metem cardinal, dicas, no plural, dicas, D-I-C-A-S, dicas, do bairro, vão aparecer uma série de tweets, como é que se diz hoje em dia, na altura era tweets, agora o quê? É X? Aparece uma série de X? Não, no caso não sei como é que se diz, mas pronto, aparece uma série deles, escrevidos por mim, e até alguns para outras pessoas, atenção, e até alguns para outras pessoas, com esse hashtag, esse hashtag é o quê? Quer dizer que aquilo é uma frase, que pode ser, uma quote muito forte, pode ser, uma espécie de ditado popular, pode ser um provérbio, pode ser só um dizer, que eu acho que tem estatuto, para ficar, eternizado, como uma dica do bairro, e o desta semana, data de, 1 de agosto de 2021, às 17 e 11, escrevi eu esta dica do bairro, que diz assim, não se pode montar um circo, só à volta de um palhaço, esta frase tem força, porque, às vezes, a malta mete-se naquelas merdas, do epá, há uma grande confusão, e está tudo a cair em cima do mesmo gajo, pois, porque ele, porque ele, porque ele, porque ele, porque ele, e atenção, não se pode montar um circo, só à volta de um palhaço, se o circo está montado, se a tenda está toda montada, se calhar não é só por causa do gajo, se calhar mais alguém fez alguma merda, e então, fica aqui, esta dica do bairro. Coisas que eu também fiz, na semana que fui ao, ao Zú da Maia, fui a uma loja, de decoração, e até escreveu, uns stories, que é uma coisa que é raríssima, eu fazer, mas meti uns stories, porque, eu não me lembro do nome da loja de decoração, a Miquela queria ir, então, eu estava lá, e tipo, ah, fui, sim, e eu vi, lá dentro, peças giras, haviam lá umas coisas muito giras, atenção, mas umas peças, muito estranhas, muito estranhas, imagina, havia uma espécie de um biombo, feito com troncos de madeira seca, oh mano, aquela merda, devia ter o quê? Dois metros de altura, por um metro de largura, imagina, assim, um retângulo, mano, são, são, como é que se diz, troncos, acabei de dizer, pô, troncos, imagina, se tu juntares o teu polegar ao teu indicador, isto fazes tipo um círculo, imagina, troncos, assim, estás a ver, desta graçura, mais ou menos, não direitos, assim, uns meios para a esquerda, uns meios para a direita, uns meios sobrepostos, e o caralho, era só, como se fosse um biombo, tipo uma barreirinha, 400 paus, maluco, 400 paus, por um bocado de madeira seca, aquela merda numa lareira, não vale um piso, 400 paus, mano, vi uma, uma estátua dourada, de um peixe beta, é pá, estranho, é gira, mas é estranho, porque é um peixe beta, havia boetas cenas de animais lá, havia estátuas de gorilas, mas aí, baixinha, estás a ver, para aí, sei lá, 90 centímetros, nem tanto, nem tanto, gorilas, elefantes, rinocerontes, hipopótamos, muitas de cães, muitas de gatos, lobos também, havia uma de uma serpente, uma serpente ou uma víbora, uma víbora assim, mais aberta na parte de cima, estás a ver, mano, que aquela merda era quase da minha altura, maluco, e era, eu já não me lembro do preço, eu não sei se era, acho que era 200 paus, não sei, já não me recordo, mas acho que era, acho que era para aí 200, euros, uma víbora toda preta, mano, e eu fiquei, mas quem é que compra esta merda? Quem é que vem? Porque aquilo é uma loja no Mar Shopping, quem é que sai de sua casa, vai ao Mar Shopping em Matosinhos, e diz, vou gastar 400 euros em madeiras secas, e 200 numa víbora toda preta, oh, mano, eu não estou a dizer que aquilo fica mal, mas é daquelas peças, imagina, epá, aquilo é quase um elemento central da casa, porque estás a gastar, puera guita, imagina, se tu gastas 400 paus naquilo, quanto dinheiro é que tu gastaste na tua televisão? Porque repara, tu, naquele biombo de madeira de 400 paus que eu mencionei aqui, tu não vais ver Netflix, tu não vais ver HBO, tu não vais ver Amazon Prime, tu não vais ver a SIC, tu não vais ver nada, é 400 paus, madeira, 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 passado um ano olhas para lá, madeira, madeira, é só madeira, ou seja, se tu gastas 400 em madeira, que não tem utilidade nenhuma, quanto dinheiro é que tu gastas na tua televisão que tem utilidade? Estás a ver? E são estas as dúvidas que me ficam na cabeça que é, se tu gastas 350 paus numa estátua dourada de um peixe beta, e atenção, uma estátua maluca, que é a porcaria, era para aí, mano, era gigante, era do tamanho do meu tronco, imagina, se tu me cortares os braços, as pernas e a cabeça, o que sobra é a dimensão da estátua, eu sou ótimo a dar medidas, então isso é como, olha amigo, se você me cortar a cabeça, é o tamanho certo, mas quando tu gastas 350 paus num beta dourado, para teres na entrada, é tipo, ok, então quanto dinheiro é que tu gastaste no teu aquário a sério, porque ninguém, pá, não me fodam, ninguém gasta 350 euros numa estátua de um beta se não gostar muito de peixe, e se gostas muito de peixe, achas de ter um aquário, se não és um fucking poser, que prefere gastar 350 paus numa estátua de um peixe, do que ter o verdadeiro peixe, porque um beta, oh mano, há de ser o quê? 5 paus? Na loja dos finais, não sei, os peixes são bem baratos, mas há de ser para aí 5 euros, e tu gastas 350 para ter um que nem é verdadeiro, pá, para mim não faz sentido, mas tudo bem, entretanto, nessa semana fui também à Feira do Livre, entretanto já fui à do Porto, mas nessa semana, e eu fui à Feira do Livre do Porto e gastei guita, pá, foda-se, e eu disse assim, foda-se, sempre que lá vou, gasto dinheiro, não vou gastar dinheiro, porque não vou encontrar nada, mano, encontrei, na do Porto, atenção, a primeira edição, do Star Wars New Hope, em banda desenhada, que saiu em Portugal, na capa ainda está a 40 centavos, ou 40 escudos, já não me recordo, eu paguei 40 euros, barato, número 1 e número 2, estás a ver, que são dois números, pá, comprei aquilo, está em ótimo estado, em ótimo estado, mas fodi 40 paus, numa banda desenhada, que eu nunca vou abrir, e nem é cena do, ih, vais ler, não caralho, eu já comi essa história, vais abrir, não, porque vais se estragar, tenho que gastar 40 paus, para ter um saco de plástico, com livros lá dentro, sim, porquê, é, porque sou estúpido, pá, mas não me consegui controlar, eu tenho muitas dessas merdas, eu tenho meia de livros, que eu nunca, olha, por exemplo, estou a olhar para o outro livro, que eu comprei, comprei o, eu amo você, o livro do Newton, porque eu faço coleção de cenas de comédia, seja livros, seja CDs e DVDs, então sempre que eu vejo merdas, de comédia mundial, vejo, seja tu ou não, olha, vou comprar este, não, também não é isso, estás a ver, eu não vou a esse ponto, porque senão, foda-se, nunca mais saís daqui, tem de ser assim, eu tenho de encontrar as merdas, olha, chegou cá a casa no outro dia, o DVD do Circle, que é o meu espetáculo favorito, do Eddie Izzard, eu já tenho aquele DVD, porque eu tenho uma box, especial, com sete espetáculos do Eddie Izzard, mas aquela versão eu nunca tinha visto, vim na Vintage, comprei, ou seja, tem de ser merdas, assim, eu não posso ir à FNAC comprar, quase nada da minha coleção foi comprado na FNAC, é tudo merdas em segunda mão, porque eu gosto desse, mais do que da coleção, eu gosto muito da minha coleção, mas gosto também do, pá, encontrei isto numa feira, não sei aonde, eu gosto dessa merda, porque senão é tipo, ó puta, então vais à Amazon, e encomendas tudo, não, na Vintage, aceito, porque é uma merda, pá, vi um gajo, mandei vir isto de Itália, de um gajo que, é meio romântico esta visão, estás a ver, eu gosto de, está bem que eu estou a romantizar, vou gastar dinheiro à toa, mas, eu gosto dessa, dessa procura, estás a ver, eu gosto de, encontrei uma merda aqui, não sei o quê, então pronto, então fui à Feira do Livro do Porto, e gastei dinheiro na cena de Estarboa, por causa disso, mas eu vi, lá na Feira da Póvoa, onde eu fui antes, pá, primeiro vi lá livros, que aí, eu já fico muito a confuso, acho que o livro que me chamou mais a atenção, apontei aqui o nome, Guia de Peixes Exóticos, este aqui, pá, é um guia, de peixes exóticos, mas isto é dos anos 90, maluco, quem é que vai comprar um guia, metade daqueles peixes já estão extintos, não sei, tudo o que eu estou a dizer aqui sobre peixes, eu não percebo um caralho, não tenho nenhuma estátua de 350 pão de um beta, por isso foda-se, mas achei um livro estranho, o segundo que eu também achei estranho, foi 100 receitas, no microondas, pois é, pois é, é estranho, não é, a malta achar, foda-se, um livro de receitas no microondas, e há, quando vocês agora andam aí a dizer, ai, olha, 10 receitas na airfryer, vocês, são a puta da mesma merda, do que era a malta antes, tá, porque tu agora, lhes para esta merda do microondas, não sei, receitas no microondas, e foda-se, receitas no microondas, que cena esquisita, meu, o microondas é para aquecer, não sei o quê, a airfryer vai pelo mesmo caminho, porque a airfryer é um forno, no fundo, então quando tu me dizes, receitas na airfryer, eu fico, um forno pequenino, porque é quase a mesma merda, o goleiro malta dizia, não, porque aquilo é uma verdadeira, e ó, epá, vão-se foder, meu, aquilo que me sai de lá, sabe-me, ah, que é feito no forno, e não que é frito, e uma merda simples, as batatas fritas, entre aspas, estou a fazer aspas aqui para a câmera, e para quem está a ouvir, estou a fazer aspas, as batatas fritas, airfryer, não sabem a batatas, efetivamente fritas em óleo, mas sabem assim, há aquelas batatas fritas, que tu fazes no forno, que há muitas dessas, não sei se vocês vão às compras ou não, mas, tu compras no continente, aquelas ultraconjeladas, palitos fininhos e o caralho, para forno, podes também fritar em óleo e o caralho, mas para forno, para fazer sem óleo, ou seja, tu vais fritar sem óleo, deixa de se fritar, vais fritar aquilo no forno, então como é que se chamam essas batatas, que não são fritas, não sei, também não sou chefe de cozinha, podia ligar aos chefes à mão a chatear, podia, mas também não quer fazer isso, e outro livro que me fez muita confusão, epá, e esse, mas esse fez mesmo confusão, foi, livro, da terceira classe, que notoriamente era igual, aos manuais, antes do Estado Novo, ai, antes do Estado Novo, que disparate é o que eu acabei de dizer, bem, mas era, é uma merda, tipo, tu estás a ler aquilo, e estás tipo, não sei o que, a importância da pátria, babá, babá, e eu tipo, mas atenção, eu não estou, eu não estou a dizer, que era um livro antigo, não, não, saiu agora, o livro saiu agora, há-te de comparar essa merda, na Uca ou o caralho, hoje em dia, não é um livro em segunda mão, esse em específico, não era em segunda mão, os outros dois eram, antigos, este não, pá, fez-me uma bueda confusão, porque é tipo, parece uma viagem no tempo, para uma merda bueda esquisita, porque, imagina, que ele não estava, a própria apresentação do livro, não estava feita, tipo, como eram os manuais, não, não, estava lá só, o manual, estava a saber quase, e eu fico tipo, foda-se, imagina um avô, assim meio, hum, daqueles, hum, que diz assim, vou comprar este, eu vou ir para o meu neto, para ele aprender, porque na escola não ensinam, eu vou lhe ensinar como é que é, puta da vida, e estás a ter um puto, pá, com oito anos, a dizer, ah, os valores da pátria, e a religião, e o caralho, e eu tipo, ah, mano, não, já não estamos aí, tipo, larga as amarras, segue em frente, vamos avançar, vamos, vamos em relação, vamos em direção, ao avanço social, e não vamos só ficar amarrados a esses velhos valores, vamos, júbico, eu estava à espera de começar, a folhear a uívia da altura, só dizer, e os panoários, é para me matar, júbico, eu estava à espera de ver esta merda, eu estava assim, foda-se, quem, é que no seu perfeito juízo, pá, eu não tenho nada contra o livro, eu só fiquei tipo, porque é que eu estava, numa banca, ao pé de outros livros infantis, a merda é essa, eu estava tipo, isto não é bem, não é bem, pá, é esquisito, eu achei esquisito, agora podes dizer assim, não, olha, esse é mesmo um livro que os putos lêem, opa, eu acho esquisito, meu caralho, estás a ver, a mim tentava-me convencer, mas isso, eu já tenho esta opinião há muitos anos, a questão da pátria e o caralho, é tipo, já, já, tenho orgulho no teu país, já, tenho orgulho porque a minha mãe me pariu aqui, porque se ela tivesse de férias, e me tivesse parido lá fora, eu tinha de ter orgulho lá fora, e eu tenho de ter orgulho no meu país, mas depois, é possível tu pedires outra nacionalidade, ou seja, tu de repente tens de ter orgulho em dois países, ou há um que tu tens mais, então se tu tens mais, porquê que tu tens a mesma nacionalidade? Ah, mano, foda-se, e esta merda não é mais do que, olha, se der merda, nós somos quantos para nos protegermos uns aos outros? É só isso, é só, porque, imagina, se não houvesse questões financeiras e militares associadas, ok? Ou seja, se não houvesse a questão da economia do país, e a, e da defesa do território, mano, era cagativo onde é que tu nascias, era cagativo, só que como existe, mas esta merda é para estar organizada, atenção, não sou um anarca do caralho, eu percebo que é tipo, mano, esta merda é para estar organizada, foda-se, cada país tem as suas merdas e o caralho, porque se não, oh mano, não havia essa cena do, ai eu sou daqui, porque imagina, quando tu começas a dizer, eu sou de Portugal, ai eu sou de Espanha, ai eu sou de França, ai eu sou de Itália, ai são estados tão diferentes, é tipo, mano, nós cabemos todos dentro dos Estados Unidos, e eles são todos no mesmo país, está bem que são estados diferentes, funcionam de forma diferente, há merda entre eles e o caralho, e o que eu estou a dizer é tipo, mano, se não houvesse a cena de isto aqui está dividido, mano, é absurdo, estás a ver, a ideia do, ter orgulho, porque eu nasci neste bocado, de terra, porque pessoas que nasceram neste bocado de terra, antes de mim, fizeram coisas do caralho, e eu agora, que nasci neste bocado de terra, também sou do caralho, maluco, não és, tá, não és, podes ser, ou seja, imagina, na história, do que é a malta toda que nasceu em Portugal, Cristiano Ronaldo, vai ter um destaque do caralho, como o atleta, com mais conquistas, dentro e fora da sua modalidade, porque eu acho que se ele tentasse, ir para a natação, o gajo ganhava merdas na natação também, o Ronaldo é fodido, o Ronaldo se quiser come o meu cu, e nem tendo pagado 250 mil, mas esse gajo vai ficar na história, agora, não podes, é ter outros jogadores de futebol que dizem, pá, eu sou do caralho, foda-se, eu tenho de ter orgulho, pá, porque o Ronaldo, tens de ter orgulho, no quê? não, tu podes ficar feliz por ele, porque o orgulho parece-me ser uma merda muito pessoal, tipo, eu tenho orgulho, é pá, o teu orgulho em, é, é pá, não sei explicar-me, eu acho esquisito, parece que estás a puxar os louvos de outra, de uma conquista que não é tu, e estás a puxá-la para ti, estás a ver? É tipo, nós, nós portugueses somos fodidos, oh man, tem lá a calma, tem lá a calma, porque imagina, há boenda portuguesa a fazer cenas do caralho, e há, mas há boenda portuguesa que são criminosos, hum, então porque é que tu não pegas nem assim e dizes, nós portugueses realmente somos todos os filhos da puta, não é, foda-se, mas pronto, agora desviei-me aqui um bocado do, do assunto dos livros, mas já, e, e uma cena que estava a acontecer lá na, na feira do livro da Póvoa, aquilo é, eu era o livro, como é óbvio, bué da vento, mas muito vento, mano, as capas e as folhas, tatatatata, parecia que estavam baixapadas, mano, e eu estava tipo, mano, de certeza, que já houve livros que se estragaram aqui, pá, e, e, e aquilo não deixa de ser um bocado poético, e acaba por ser um bocado muitas vezes, um bocado muitas vezes, aquilo que é, ou, aquela que é a forma, como muitas vezes pode ser vista, a cultura, em Portugal, no sentido em que, está ali, olha, a cultura está ali, está a levar convento, está toda torcida, antiga, às vezes é antiga, mas que se afoda, e, e então, eu estava olhando para aquilo, eu estava a dizer, ah, já, já, isto é um bocado o que nós somos, é tipo, estamos aqui, estamos a levar convento, estamos todos fodidos, as merdas têm de ser, qual é o livro da terceira classe, e o caralho, agora também não quero entrar por aqui, porque senão vou só ficar a mandar vir com merdas, mas, mas achei um bocado, e pá, se isto fosse um filme francês, porque lá está, só dentro daquele territóriozinho, é que, é, se pode fazer isto, porque ninguém em Portugal pode fazer uma merda como lá fora, não vou dizer, isso é muito francês, é para a pizza, para a pizza, fora-se, porque depois, ao mesmo tempo, pá, então, calma, isto é francês, mas cuidar com os preconceitos, mano, isto é preconceituoso, tu dizes que isto é pré-cinema francês, é porque tu tens um conceito, daquilo que é o cinema francês, e então, quando tu vees um filme francês, tu estás à espera que ele se enquadre naquilo, porque tu já tens um certo conceito, ou seja, tu vais ver o filme já, saber como é que é aquilo, ou seja, tu tens um pré-conceito, porque antes de ver o filme, já achas que conheces o conceito, ai, eu estou tão irritado, porquê que eu às vezes me chatei sozinho, ai, montei lá de móvel, eu sou meio estúpido, mas pronto, fui ao cinema, só para calmar, fui ao cinema, fui a cinema, fui ao cinema, e vi o It Ends With Us, que é um filme que está muito na R, e claro que fui eu que escolhi, foda-se, para o amor de Deus, eu fui ver o It Ends With Us, com aquela rapariguinha com quem eu vivo cá em casa, e nós fomos, ela já tinha lido o livro, aparentemente eu já lhe tinha comprado uma edição qualquer daquele livro, quando estive em França, já não sei, ela explicou-me, porque eu às vezes, eu estou só tipo, mano, eu estou aqui para comprar, gostas? Pega, não fiques à espera que eu decorre as merdas que eu dou, e então pronto, mas ela diz, ah, deste-me aquele livro, lembras-te? E eu, sim, que é o que eu faço sempre, eu digo sempre que sim, mesmo que não me lembro, então, eu gosto imenso da história, já leu aquilo, e é um dos livros da minha vida, e eu foda-se que vida miserável que tens, com estes livros da pizza, meu, mas pronto, está-se bem, também não mora comigo, pior do que isso já não fica, e então, fomos ver o It Ends With Us, filme muito simpático, filme muito simpático, um elenco muito simpático, a nível da história em si, houve para aí, sei lá, uns 5 ou 6 momentos do filme, em que ela está assim, a olhar para o filme, e só me ouve assim, que é o quê? Que é quando tu percebes, notoriamente, o que vai acontecer a seguir, ou seja, há ali merdas que é tipo, ah, que clichê do caralho, atenção, eu não estou a dizer, para quem não viu o filme, e peço desculpa pelo spoiler, peço desculpa pelo spoiler, já estou a avisar que vão haver aqui alguns spoilers, mas, é só sobre o assunto do filme, sabes o assunto do filme, deixa eu estar, o filme se trata, questões relacionadas com violência doméstica, e, não estou a dizer que o tema não é interessante, estou a dizer é que tipo, oh mano, há ali merdas, houve coisas muito givas no filme, houve lá pequenos momentos que eu fiquei tipo, ah, olha, bem esgalhado isto aqui, mas, por muito interessante que seja o tema, é pá, há ali muitas merdas, embora tenha havido, lá está, uma outra cena que eu digo, olha, bem fixe, a grande maioria é uma séquia, e pá, e tu consegues perceber para onde é que isto vai, o que é que eu destaco do It Ends With Us, para além de ter um cast bastante simpático, o guarda-roupa da Lily Bloom, que é a personagem principal, feita pela Blake Leary, tempo é da Elas, a vida dela, foda-se, tira os Elas, mas a personagem principal tem uns casacos, foda-se, aliás, todo o estilo dela é incrível, é incrível, eu gosto muito do guarda-roupa dela, mas os casacos, meu, ela entrava, e a Miquela, e o que é, a grande casaca que ela tem, ó filho, foda-se, então pronto, é o que eu destaco do filme, muito gêmeo, grande mensagem, não sei o quê, está bem, mas os casacos que ela tem, impecáveis, uma coisa que eu, para o outro lado, não acho nada impecáveis, e estava pensando nisso no outro dia, festas da espuma, que merda é esta, das festas da espuma, meu, foda-se, e sempre que eu vejo fotos de festa da espuma, está tudo fudido, conheço o pé da malta, que já fodeu telemóveis, perdeu merdas, porque as merdas escorregam, já se magoaram, e a malta em festa da espuma, bora para a festa da espuma, eu entendo que há já uma idade, que há de ser tipo entre os 20, e os 23, não, entre os 17 e os 23, mas já dou assim de bora lá, em que a malta, está naquela, e caralho, festa da espuma, porque a malta está assim mais úmida, e caralhos, oh malta, pá, ganhem juízo, ganhem juízo, essa não é prática, não é higiênico, eu não acho que seja higiênico, não é seguro, foda-se, porquê meu, porquê que a malta vai para a festa da espuma, e porquê que tu vês, no outro dia, teve uma merda qualquer, acho que era um fail de festa da espuma, mano, por norma, a espuma sai, pelo que eu vi em alguns, é tipo um canhão, e a espuma vai saindo, mano, houve um, foi o filho da puta, que a espuma estava a sair, mas estava a sair, estava a sair com uma gerdex, que um gajo estava mesmo tipo, caralho, está aqui toda a espuma do mundo a sair, mano, há um maluco, que está assim a olhar para a máquina, mano, e do nada, pá, não sei o que é que aconteceu, se aquilo estava entupido e desentupiu, mano, o gajo leva uma quantidade de espuma, o gajo, atenção, espuma não pesa, ou seja, não é como se o gajo tivesse caído, não, mas se o gajo está lá, e de outra vez, mano, desapareceu, desapareceu, ficou no meio de um monte de espuma, e eu fico tipo, mano, é impossível, é impossível esta merda ser salada, pá, é impossível que eu esteja cheio de químicos, e o caralho, e a malta acha que, pá, sabe o que é que é que é a gente, fingi que tivemos um problema na máquina de lavaloisa, e encher esta merda toda de espuma, houve uma festa da espuma, no ABS, há uns anos atrás, quando eu digo há uns anos, não sei lá, há 15 não, mas há 13 anos atrás, houve uma festa da espuma no ABS, que eu acho que, uma miúda torceu, só de malta que eu conheço, uma torceu o pé, outra perdeu a carteira, houve um gajo, que não se sentiu mal, mas viu o outro gajo, e ele estava me dizendo assim, pá, aquele gajo de certeza que se ia sentir mal, porquê? Porque aparentemente o gajo já estava tão bêbado, que ele estava a encher o copo, com espuma, e a beber, ou seja, isto é um perigo para os bêbados, nós temos muitos bêbados, que engolam, imagina, tu vais ao mar e engola os piruítos, estás ali, estás engolido, super pop, maluco, já vais ficar, um alho de fresco, a limão impecável, mas foda-se, mano, então não consigo, não consigo entender, o fascínio para a festa da espuma, e agora como houve, algumas que me apareceram, ou no feed, ou nos stories, e o caralho estava tipo, foda-se, porquê que a malta se submete a isto? Eu não sei, se há aqui malta que organiza festas da espuma, se há aqui malta que já foi, ou que gosta, de festas da espuma, eu acho que nunca fui, e ah, eu acho que nunca fui a nenhuma festa da espuma, mesmo por isso, o conceito em si, para mim é tipo, ah, eu imagino, uma merda de atosismo, tipo, pá, há uma festa da espuma, perto da piscina do hotel, é pá, estás naquele ambiente, é meio praia, é férias, está-se bem, agora é tipo, há uma festa da espuma, no meio de uma discoteca, no meio de Lisboa, e eu fico, já, e as pessoas, vão ficar todas molhadas, já, já, porque a espuma umedece da roupa, ok, e depois, também depois, vão-me para casa, todos molhados, sim, ah, então, mas quando está a chover, a malta usa um guarda de chuva, para não se molhar, sim, e aqui que não está a chover, não, e as pessoas optam por ficar molhadas, sim, e depois vão para casa, sim, porquê? Porque é giro, ai, foda-se, então, pronto, eu não quero parecer velho, mas eu sei que eu sou muito velho, imagina, eu sou muito velho, e muito puto, porque eu esta semana, fiquei bem da contente, porque consegui, olha para esta, instalei um emulador Nintendo 3DS, pega, para eu poder jogar os outros jogos de Pokémon, que eu não conseguia, ou seja, já tenho ali o X e Y, e o Moon and Sun, já, acho que são esses dois que eu, que são da 3DS, que eu não tinha, não conseguia jogar, porque o meu emulador é só da, da Nintendo DS, e agora já tenho, ou seja, agora estou a jogar o Pokémon White, e depois, hei de jogar o White 2, e depois hei de jogar o X ou o Y, não sei, tenho de ver qual dos dois é que é mais fixe, e depois tenho o, não, é o Ultra Moon, ou o Ultra Sun, porque saiu o Sun e Moon, e depois saíram tipo, esses dois jogos mais melhorados, então já saquei a versão melhorada, ou seja, eu sou a beida velha, em uma série de merdas, e de repente estou tipo, hei, olha aqui, eu vou jogar o Pokémon, caralho, e a Miquel às vezes passa-se comigo, por causa dessa merda, que ela está a falar comigo, e eu estou só tipo, já, já, está bem, mas olha aqui, eu vou fazer as minhas merdas, por exemplo, fui gravar um, fui gravar, não, já contei aqui, a cena da edição, do videoclip, da música do Hugo Suárez, que eles estavam bem focados na edição, e eu estava só tipo, olha o meu ala à casa, me bueda forte, então já, aí eu ainda estava a jogar o Platinum, acho eu, ou já era o HeartGold, não sei, eu passei o HeartGold na semana passada, e quando acabei o HeartGold, comecei agora o White, isto interessa alguém? Não, mas foda-se, eu gosto de dar flex, nas minhas conquistas de Pokémon, porque é um jogo totalmente novo, e está a ser giro, epá, porque imagina, eu joguei todos, os dois jogos, dois não, mais, porque eu joguei o vermelho, o azul, o amarelo, esses jogos de Pokémon, da primeira até a segunda geração, pronto, eu conheci os Pokémons, porque eu vi os danos animados, então eu já sabia o que é que tinha de fazer, na terceira, eu já havia alguns Pokémons que eu conhecia, outros não, estás a ver? Ou seja, ali no Rubi, Safira e Esmeraldo, ainda estava não sei o quê, quando eu comecei no Platinum, eu estava tipo, boy, eu não conheço quase nada, mas de vez em quando aparecia um que eu conhecia, está tudo, agora maluco, não conheço ninguém, o HeartGold, então, voltei para trás, por isso conhecia todos, não conheço nenhum Pokémon, então eu dou para mim tipo, best Pokémon, catch, white, e fico tipo, ok, devia apanhar este, está bem, depois começo tipo, ei, eu acho que este é do caralho, e depois tipo, os meus Pokémons, nenhum deles está naquela lista, que eles dizem para apanhar, ou seja, eu devo estar a passar o jogo todo tipo, com os Raticates da geração, mas caguei, eu estou tipo, bora, gosto do aspecto dele, tenho um que é um cão, é um cão, e há outro que é um gato, mandei o gato para a pizza, que o gato é roxo, não gostei do gato, vai de foder, meti-lhe o cut e mandei-o para a pizza, mas tenho um cão mano, tenho um gajo que parece um Yorkshire, e eu tipo, olha, tenho um Yorkshire, vamos embora, e é o meu Pokémon mais forte, eu acho que se alguém que perceba do jogo, pegar no meu seio, vai ficar só tipo, mano, está mais bêbado quando fizeste isto, e eu, não, mas estou a curtir, então pronto, está a ser fixe, ao contrário de festas de espuma, que são uma gana merda, mas pronto, malta, desta vez, chegámos ao final do episódio, já sabem, as perguntas, serão todas elas respondidas em, patreon.com barra, Rubem Branco 123, que está disponível, a partir de, 1 de setembro, pera, 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 que eu não quero dizer merda, que eu estou a dizer que é 1 de setembro, pode não ser, porque eu não sei se estou cá, exatamente, não estou cá, eu só volto, ou seja, o Patreon, há de sair, ou dia 2, ou dia 4, ok, porque eu acho que eu não consigo, tratar das perguntas antes, porque, dia 31, por exemplo, hoje é quinta-feira, são 19h43, eu daqui a pouco vou jantar com o Rosas, para acertar umas merdas, hoje eu não consigo fazer nada, amanhã a Miquela está de folga, se vocês sabem, a Miquela está de folga, para tudo, dia 31 eu vou para Lisboa, talvez eu consiga gravar, no dia 31, mas não me quero estar a comprometer, porque eu 31 vou para Lisboa, vou parar, antes de ir para Lisboa, vou parar em casa do meu querido amigo Rafa, onde vou gravar um podcast, um episódio extra, que possivelmente terá apenas áudio, que sou eu, o Rafa e o Santos, o João Santos, e vamos falar do wrestling, pois é, o Santos é um outro do wrestling no ativo, o Rafa é um gajo que eu conheci no wrestling, já há muitos anos, e está, não vou dizer o que é que ele está, não vou dizer o que é que ele está, ele é que sabe, o que quer revelar depois no podcast, agora o Santos está a ter um sucesso do caralho lá fora, está a fazer umas coisas muito, muito, muito giras e muito interessantes, então vamos falar muito sobre a área do entretenimento, as semelhanças e as divergências do stand-up e do wrestling, eu como já estive nas duas, para mim é mais fácil falar, e então pronto, eu vou lançar esse episódio extra, é um episódio extra, que vai sair esta semana, não estou a dizer, ah, como é a semana passada não houve, esta é a semana 2, não, não é isso, isto serve, é um extra, por isso é que eu estou a dizer, se calhar nem sequer tem vídeo, só tem áudio, mas pronto, vou lançar isso, e para a semana, lanço o Patreon, e as perguntas estão lá respondidas, há malta que pode estar a dizer assim, foda-se, está-te a subir à cabeça, antes respondias aqui, agora está no Patreon, só mesmo para acabar, malta, não é uma questão de subir à cabeça, é uma questão de, eu tenho de fazer uma série de escolhas, a nível daquilo que é o meu melhor conteúdo, e eu não posso diluir, a minha proposta, para, imagina, este podcast terminou com 45 minutos, quase, eu não posso dizer assim, pronto, em vez de 45 minutos fixe, vou-te estar 2 horas e 20, porque estou a responder a uma pergunta de um gajo, que se calhar só ele a quer saber aquela merda, estás a ver, não é desvalorizar, a pergunta do gajo, é eu dizer-te assim, mano, eu tenho de arranjar um sweet spot, que seja agradável para todos, e depois sim, daí para a frente, criar uma série de alternativas, e a melhor alternativa, só havia duas alternativas, ou não respondes a perguntas nenhumas, ou só respondes a perguntas no Patreon, estás a ver, ou dizer assim, não, eu só aceito perguntas do Patreon, que eu acho que isso seria pior até, estás a ver, não estou a dizer que, se calhar vai haver um dia que muda, talvez, não sei, não sei, neste momento a decisão passa, por o podcast estar, neste momento, todas as semanas disponível em Spotify, e no YouTube, e, daqui para a frente, ou seja, na próxima semana, já na próxima semana, foda-se, tenho que estar sempre a abrir o calendário, sim, na próxima semana, as perguntas começam a sair no Patreon, está? É isso, malta, então vá, má logo, má logo, malta, má logo. E aí,